A aula anterior a essa foi dedicada à demonstração da desigualdade de Bernoulli. Essa aula nós vamos refazer essa demonstração. A diferença é que na aula passada, na aula anterior, nós fizemos isso usando o desenvolvimento dessa expressão pelo binômio de Newton. Agora a técnica que a gente vai usar vai ser diferente. Nós vamos demonstrar essa desigualdade por indução finita sobre o N, esse número natural. Se você não está lembrado, uma demonstração por indução finita tem três etapas. A gente começa estabelecendo uma base, mostra que aquilo que a gente quer provar vale para essa base. Depois a gente estabelece uma hipótese de indução em que a gente admite que aquilo funciona para um certo N. E a terceira etapa é mostrar que o fato de funcionar para N implica funcionar para N mais 1. Se a gente conseguir fazer isso, a gente demonstrou isso por indução finita. Então, vamos começar estabelecendo a nossa base. Como eu estou fazendo indução em N, a minha base será N igual a zero. Então, vamos testar, ver se funciona. Quando eu coloco o zero aqui, o lado esquerdo da desigualdade vale 1. E o lado direito, quando eu troco o N por zero, vale 1 também. Então, perceba que de fato funciona a regra que a gente está tentando provar, pelo menos aqui para a base. Agora, eu vou estabelecer a minha hipótese de indução. Ou seja, estamos nesse momento admitindo que isso funciona, que essa relação é verdadeira para um certo número inteiro K. Então, eu sei que funciona para K, agora eu não garanto ainda que funcione para K mais 1. Então, eu vou tentar mostrar que funciona para K mais 1. Se eu conseguir, a gente encerrou a demonstração. Então, eu vou pegar essa expressão, que é verdadeira, que é válida por hipótese, e vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar ambos os lados da desigualdade por 1 mais X. Nesse momento, tem uma sutileza aqui que eu preciso chamar a atenção. Quando você multiplica uma desigualdade por um número, nem sempre a desigualdade continua apontando para o mesmo lado. Se eu estiver multiplicando a minha desigualdade por um número negativo, essa desigualdade vai mudar, vai inverter. Eu não quero que ela inverta, eu quero que ela continue apontando para o mesmo lado que ela aponta. Então, eu preciso garantir que esse fator que está sendo multiplicado em ambos os lados da desigualdade é, de fato, maior do que zero. Bom, para que isso aconteça, para que 1 mais X seja maior do que zero, é necessário que o X seja maior que menos 1. Então, eu estou nesse momento combinando com você que me assiste, que o X para a gente será maior do que menos 1. Então, basta isso para que a desigualdade continue apontando para o lado que a gente quer. Bom, depois de fazer essa multiplicação, o lado esquerdo da desigualdade se transforma em 1 mais X elevado a K mais 1. E o lado direito, eu vou fazer uma distributiva. vai ficar 1 mais KX mais X mais KX ao quadrado. Perceba agora mais uma coisa. Esta parcela é maior ou igual a zero. Isso quer dizer que essa expressão aqui certamente é maior ou igual que 1 mais KX mais X. Mas perceba que eu posso colocar o X em evidência aqui. Então, essa expressão aqui corresponde a 1 mais X que multiplica K mais 1. Conclusão. 1 mais X elevado a K mais 1 é maior ou igual que 1 mais X que multiplica K mais 1. E isso é exatamente a nossa regra aplicada ao K mais 1. Aqui, só você botar no lugar do N o K mais 1. ou seja, eu consegui a partir da minha hipótese de indução mostrar que vale para K mais 1. O fato de valer para K implica que vale para K mais 1. Então, a gente acabou de demonstrar que isso é verdade. Mas perceba que para demonstrar que isso é verdade eu não preciso de uma exigência tão restrita. aqui, ele pode até ser igual. Perceba que eu não preciso de uma exigência tão restrita. Então, nesse momento aqui em que a gente vai encerrar essa demonstração, eu vou combinar com você que a gente vai modificar o nosso enunciado. E no lugar do X maior ou igual a zero, eu vou botar X maior ou igual a menos 1. Ou seja, acabamos de demonstrar que 1 mais X elevado a N é maior ou igual, é sempre maior ou igual que 1 mais NX sendo N um número natural e desde que o X seja menos 1 ou maior do que isso. Que seja pelo menos menos 1. Ou seja, maior ou igual a menos 1. Eu quero agora que você entenda por que que na demonstração da aula anterior quando nós usamos o binômio de Newton a exigência era de que o X fosse maior ou igual a zero. É que quando a gente faz quando a gente fez esse desenvolvimento lá no meio desse blocão em destaque eu tenho momentos em que o X aparece com a potência par e outros casos, outras parcelas em que o X aparece com o expoente ímpar. O problema é que naquele momento eu não tinha controle sobre essas parcelas aqui. Se eu permitisse que o X fosse negativo eu não saberia dizer para você se o resultado de toda essa soma aqui no final daria maior que zero ou não. porque quando eu coloco um número negativo aqui o resultado dessa potência me dá também um número negativo. Perceba que agora, depois dessa demonstração em que nós concluímos que a exigência é que o X seja maior ou igual a menos 1 eu consigo dizer a você que mesmo com o X naquela faixa de negativos ali entre o zero e menos 1 esse bloco em destaque acaba tendo parcelas negativas mas que são superadas na verdade a soma das parcelas negativas acaba perdendo para a soma das parcelas positivas o que faz com que todo esse bloco aqui de fato seja maior ou igual a zero ainda que o nosso X aqui esteja entre zero e menos 1. A última observação que eu tenho a fazer diz respeito à analogia que nós fizemos na aula anterior entre a desigualdade e a matemática financeira. Lá na aula anterior nós fizemos duas tabelas uma para um regime de juros simples outra para um regime de juros compostos mas naquela tabela eu pegava o empréstimo de R$100 e essa dívida ia aumentando 10% a cada mês no sistema de juros simples aqui era R$100, R$110, R$120, R$130 e no sistema de juros compostos eu pegava também R$100 emprestados a uma taxa de 10% ao mês só que como era no sistema de juros compostos aqui era R$100, aqui era R$110 depois R$121, depois R$133,1 o que eu fiz agora aqui foi uma tabela de descontos perceba que agora eu estou fazendo descontos de 20% a cada mês mas sob sistema de juros simples e na tabela da direita eu também estou fazendo descontos de 20% ao mês mas sob regime de juros compostos e o valor de partida da mesma forma que na aula anterior é o mesmo para os dois então observe que se eu vou tirando 20% no sistema de juros simples a gente calcula esse 20% em cima do valor original então de 100 após um desconto de 20% o nosso valor cai para 80 em seguida cai para 60 e depois para 40 e assim por diante ao passo que se esses descontos forem feitos no sistema de juros simples você vai a cada passagem aqui multiplicando por 0,8 perceba que 100 vezes 0,8 dá 80 se eu multiplicar de novo por 0,8 dá 64 e se eu multiplicar de novo por 0,8 o 64 vira 51,2 e esse 0,8 vem dessa continha aqui que lá na outra aula como era crescimo eu fazia 1 mais 0,1 agora eu estou fazendo 1 menos 0,2 e como eu estou multiplicando pelo mesmo fator várias vezes essa sucessão de multiplicações vira uma potência então perceba que a evolução de acordo com a tabela de juros simples é dada por essa expressão aqui em que eu vou tirando 0,2 o número de períodos se eu quiser calcular no terceiro período eu boto 3 aqui isso aqui vai dar perdão no terceiro período eu boto 3 aqui isso vai dar 0,6 e a continha aqui vai dar 0,4 que multiplicado por 100 é 40 e se eu quiser fazer esse cálculo para o terceiro período aqui eu vou ter que colocar o 3 aqui no expoente então eu vou pegar o 100 e vou multiplicar por 0,8 ao cubo note que ao comparar os valores correspondentes das duas tabelas aqui é o valor de partida perceba que após um período é indiferente seguir pela modalidade de juros simples ou pela modalidade de juros compostos os valores são os mesmos mas a partir daí para períodos posteriores para o segundo para o terceiro período o valor lá na tabela de juros compostos é sempre maior do que o valor dado no mesmo momento na tabela de juros simples e é exatamente isso que a nossa desigualdade está dizendo que isso daqui é sempre maior ou igual que o de cá perceba que agora eu estou usando uma taxa negativa ou seja é como se eu estivesse usando essa expressão aqui mas com x igual a menos 0,2 por que que continua valendo? porque eu estou obedecendo a nossa exigência de que o x seja maior ou igual a menos 1 perceba que da mesma forma os valores essa expressão aqui corresponde a essa com o x igual a menos 0,2 então como eu estou obedecendo aquela nova exigência que nos surgiu durante a demonstração por indução finita continua valendo a desigualdade mesmo com esse x negativo espero que você tenha gostado se alguma lacuna ficou e você precisar voltar à aula anterior eu recomendo que você assista à aula anterior e depois volte para essa até a próxima